Hoje vamos falar de um assunto muito sério. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como você escolhe seu tênis? Tem gente que escolhe tênis pela beleza, né? Não leva nem em consideração mesmo porque nem sabe que o tipo de pé que a gente tem é o que vai determinar que tipo de tênis que a gente precisa. Sem entender bem essa história, a gente traz agora a doutora Tânia Aman, que é ortopedista. Seja bem-vinda. Obrigada, Cássia. Como vai? Tudo bem? Bem, obrigada. Quer dizer, não é só escolher um tênis bonito. Não, para você fazer uma prática adequada de atividade física, muitas características vão ter que contar na sua escolha. Então, não é. Aliás, a beleza vai ser o último dos fatores. Hoje eu acho que a gente vai conseguir cobrir todas as definições que vão apontar um pouquinho melhor para o telespectador como que ele define melhor o tênis para a prática esportiva. Vamos mostrar os tipos de peça, porque aí a gente já começa a entender bem o porquê que isso aqui é tão importante. A gente tem do lado esquerdo a pisada pronada. O que é essa pisada pronada? Bem, Cátia, isso que é importante a gente entender é que os pés têm conformações diferentes. E a pisada chamada pronada é aquela em que, na verdade, quando o indivíduo pisa no chão, o calcanhar dele fica um pouquinho mais para fora, um pouquinho mais valgo, um retropé mais para fora. A pisada neutra é aquela em que o calcanhar está alinhado com o eixo da perna. Então, quer dizer, o calcanhar do pezinho neutro, ele bate certinho e retinho. Acho que é interessante a gente mostrar aqui, Cátia, esse é o alinhamento das pisadas. Então, quando você tiver o calcanhar um pouquinho mais para fora da perna, a gente vai ter uma pisada mais pronada, que a gente chama de valgo. Então, faz de conta que essa minha mão é o pezinho. Se eu piso assim... Isso, com o pezinho desabado, que você pisa para dentro, que o arco do pé não forma tão alto, essa é uma pisada mais pronada. É pronada. Se você tem um arco muito alto do pé e você acaba pisando mais na parte de fora do pé, igual a Cátia está fazendo com a mão, é uma pisada supinada. E aquela pisada mais homogênea, a certinha é a neutra. Que o pezinho fica certinho desse jeito. A maior parte das pessoas não tem uma pisada neutra, né? A maior parte das pessoas tem a pisada neutra. Tem neutra? Sim. Mas a gente percebe, às vezes, no calçado, que tem um desgaste maior de um lado ou de outro. Isso não é um sinal que a minha pisada é errada? É uma forma de você identificar, uma forma indireta de você identificar aonde gasta. Então, pessoas que gastam muita parte de fora do calçado mais rápido ou que gastam muita parte de fora mais rápida do calçado, tem essa alteração que a gente pode ver pelo calçado, sim. Como que a gente faz esse teste? A gente sabe como que é a pisada da gente. A gente tem duas, algumas formas biomecânicas em laboratório de a gente identificar e essas seriam as formas ideais. Uma avaliação num podoscópio. Mas uma dica caseira... Que consegue medir com precisão até como a gente pisa a força onde vai maior, né? A gente pode fazer a barocodometria, um exame que mostra pra gente, ao longo da pisada, como que o pé se comporta. A podoscopia é a gente ficar o pé em cima do espelho. Essa é uma avaliação estática e a gente consegue identificar o tamanho do arco do pé em relação... A curvinha, né? Isso, o tamanho da curvinha do pé. Tá. Uma dica pro pessoal de casa mais ou menos se orientar sobre a pisada é essa que a gente vai dar aqui agora. Deixa eu pedir pra Dóris vir aqui. Dóris, faz o favor. Então... Dá um pulinho aqui. Tudo bem, Dóris? Como você está, bela? Tudo bom? Vamos ver se... Ô, gato, antes que ele briga comigo. Me presta o microfone de mão, por favor. Olha, hoje eu não tomei bronca, hein? Ó. Ah, cinco estrelinhas pra mim. Obrigada. O gato fala, puxa, vocês vão falar, então se o microfone nem pede. Então... Você sabe se você tem algum problema nos pés? Não sei. Não sabe? Não sei. Isso é importante também pra pessoa pisar do jeito que tá acostumada a pisar, né? Isso, isso que eu tava explicando. Ela tem que pisar como tá acostumada a pisar. Tá. Aí ela pode molhar o pé. Certo, segurando. Molhar a planta dos pés. Tá. Igual ela vai fazer aqui. Isso a gente pode fazer em casa. E pisar numa folha de jornal. Ah. E o outro também. Eu vou tirar pra você ficar. Agora pode sair. Pode sair, senão vai ficar muito manchado. Isso. O que que a gente vê aqui, principalmente no pé direito dela, a gente vê que o estreito do pé, aquela parte, o ístimo que a gente chama, que seria essa parte aqui mais estreitinha, ela é um pouco mais larga. Então esse estreito... Tinha que ser mais fininho? É de um terço até metade dessa distância do antepé. Talvez ela tenha até metade. Então ela tá dentro do limite. Mas quando você pisa e você nem consegue ver essa curvinha do pé... Fica um retângulo. Ele é um pé chato. Isso, fica só um retângulo. Ele é um pé chato. Então ela é uma parada bem pronada. Parece um pé de pato, né? Parece um pé de pato. É, aquela outra ficou meio manchada. Essa aqui ficou um pouquinho melhor. Mas também dá pra fazer com o pessoal de casa, saindo do banho, no chão mesmo. Ela pisa e aí você consegue ver mais ou menos aonde o seu pé deixou a marcar. Até na areia da praia, né? Na areia da praia é interessante. Porque na areia da praia, você perto ali do mar, que a areia já tá mais batidinha também, você pisa e tira, você consegue ver direitinho o arco, né? É importante a gente também falar, Kátia, que não é uma questão só de pisada. É um tipo de pé. Porque pisada dá a impressão que é como eu piso, então eu posso modificar. Ah, não, mas é arcada, né? É a curvatura, não tem como. É uma característica, tal qual outras características anatômicas, físicas do corpo. Então, não é uma questão postural, necessariamente. Agora, no caso da Dóris, você disse que o pé dela, então, é normal. O pé dela é normal, ele é um pouquinho mais plano. Se ela pisar, pisa pra lá com os dois pés pra frente. Não, ali pra frente, eu acho melhor pra câmera. O pezinho dela, a gente consegue ver que ele é um pouquinho desabado pra dentro. Levemente desabado. Ele é um pé normal, mas ele é ligeiramente desabado pra dentro. Tá, então qual calçado, qual tênis seria ideal pra quem tem a pisada como a da Dóris? É super íntimo. Porque tem tanta coisa hoje no mercado, né? Tem muita coisa. Como você escolhe seu tênis, Dóris? Ai, não... Vai pelo modelo mesmo. Eu visto e se eu acho que é gostoso, eu levo. Eu sei que é errado, mas... É, mas a gente não sabia, né? É muito importante esse tipo de orientação, Kátia, porque, às vezes, a indústria do tênis e, assim, os lojistas, eles querem te vender a partir de uma avaliação da loja. Isso não é interessante. E se você escolher ou for lhe indicado um tênis inadequado, você pode virar a ter lesão. Então, a primeira coisa é, se você não sabe qual é o seu tipo de pé, escolha tênis para pisada neutra. Mas bem escrito aonde o tênis? Na verdade, os lojistas que te recomendam, Kátia. Então, a gente observa da seguinte forma. Eu devia ter escrito aqui atrás, né? Deveria. Deveria, mas não tem. Pisada neutra, pronada, supinada. Os tênis para pisada pronada, por exemplo, eles vão ter essa parte do solado, o EVA, né? Mais espesso. Mais alto? É mais altinho. Tentando fazer, então, um apoio. Tipo esse? Esse, na verdade, ele é um tênis que não tem apoio. Ele é igual dos dois lados, tá vendo? Ah, entendi. Esse aqui é mais largo aqui. Ah, entendi. E mais estreito aqui. Se você for medir... Ele é mais... Isso. Ele é mais largo. Ele tenta trazer o calcanhar dessa pessoa que está para fora, mas valgo em varo. Ele traz um pouquinho... Sabe que agora, você falando, eu comprei um tênis assim um tempo atrás, mas eu não saquei que era de snow. Eu achei ele bonito, vesti um pé e usei. Só que aqui dentro dele, ele tinha uma... Ele deixava o meu pé com uma curvatura que machucava quando eu andava. Isso. E eu dei o tênis e ia embora. Falei, ai, tênis esquisito. Ele, então, vai ver, ele era para quem tinha uma pisada... Mais pronada. Na verdade, mais pronada. Mais pronada, né? Provavelmente eles fazem um apoio medial, né? Nessa parte de dentro, mais forte. E se isso não acomoda com o seu tipo de pé e o seu tipo de pisada, é um grande incômodo. E olha que quando eu vesti na loja, eu achei que era gostosinho. Dei uma volta. Mas depois, quando você anda 10 minutos, aquilo começa a te incomodar. Incomoda. E se você, além de andar 10 minutos, você for praticar uma atividade física, você for correr, isso pode acabar te trazendo lesões. Até no joelho, tornozelo, tudo? No joelho, no quadril, no pé e no tornozelo. Já aconteceu com você isso, Dóris? Ou não, de comprar um tênis que não fosse confortável? Já, já. Já aconteceu. Tênis reto, machuca muito o calcanhar. Eu sinto dor em calcanhar. Então, essa é uma outra discussão super interessante sobre o assunto. Então, a primeira coisa que a gente falou é sobre a pisada, que é um pouco da sua característica do seu pé. Tá. E a segunda parte que a gente tem que discutir na hora de escolher um tênis é exatamente qual é o seu movimento durante a corrida. Que eu acho que é o outro slide que a gente tem aí. Deixa eu pedir que os meninos colocarem. Isso, muito bem. Que complexo. Muito. Não, não é tão complexo. Eu vou te mostrar. Não, porque você tem que ver a curvatura, a corrida. Eu não via nada disso, menina. Mas você sabe que a gente vê só depois que a gente se machuca. Pois é. É interessante a gente ver antes. O que é terrível. O que é... O legal é o que a gente tá fazendo aqui pra gente aprender e escolher certo pra que a gente não tenha lesões, né? Exato. Não é? Não. Então, essa informação, ela é fácil de você absorver. Então, tem três tipos de forma de você correr, nesse caso. Você pode chegar até o chão pisando primeiro pelo calcanhar. Então, você é um apoiador do calcanhar. Ou como eles chamam em inglês, que é um rear foot runner. Tá. Você pode apoiar direto no médio pé, que é a imagem do meio. Ou você pode correr pisando só na parte da frente do pé. Como que você corre, Dóris? Na parte da frente. Na parte da frente do pé? Na ponta, é. Muito bem. Então, agora vamos pegar a Dóris. Quer dar uma correntinha pra gente ver? Ah, você corre assim na pontinha? Eu piso primeiro na parte da frente. Essa seria um ótimo exemplo, Kátia, de uma potencial lesão. Então, ela chega numa loja e alguém fala pra ela, Dóris, você tem um pé chato. E vamos acabar vendendo pra ela um tênis como esse. Que ele é um tênis mais estruturado, ele é um tênis mais alto atrás, que é chamado o drop, que a gente vai ver também. Ele é um tênis bem mais estruturado e mais alto atrás. Esse tênis tem como característica, mais ou menos, te obrigar a pisar no calcanhar, em vez de pisar na ponta do pé. Mas se ela pisa na ponta do pé, então é um grande incômodo. Exatamente isso. Então, se você é uma pessoa que é um four foot runner, se você é um apoiador do antepé, quando você corre e acaba colocando um tênis que é muito alto atrás, que tem um drop alto, isso pode acabar te machucando e alterando a sua forma de correr. Eu corro como do segundo. Do médio pé. Do médio pé. Isso. Então, são várias discussões científicas muito interessantes sobre isso, mas só pra gente resumir de uma forma que o público consiga entender, esses tênis aqui foram aqueles que foram criados pra acomodar as pessoas que correm no médio pé e no antepé. Por quê? Ele é mais macio e mais leve. Isso é o que eu chamo atualmente, os chamados tênis minimalistas. É aqueles que mimetizam a corrida, que você está calçado, mas você consegue, como se você estivesse correndo descalço. Eu nunca acreditei que isso fosse possível. Você acreditava? Também não. Eu achava que pra ser um tênis bom, pra ver como a gente muitas vezes tem conceitos errados, tinha que ter um número maior de amortecedores. Isso é muito interessante. Não é? Ele tem um número maior de amortecedores e isso é uma faceta super importante do seu tênis de corrida. Mas quando você tem um pé que precisa de uma altura, quer dizer, não é só olhar o número de amortecedores. Não é só olhar o número de amortecedores. Olha só que interessante. Então, esse além dele ter o amortecedor aqui, ele tem toda uma estrutura por baixo do solado que te ajuda na corrida. Olha esse que tem um monte de amortecedores aqui. Ele tem um monte de amortecedores e ele é todo molinho. Aí você fala muito legal. Ele é muito molinho, então ele deve ser bom pra correr. Só que ele é muito mole pra correr. Então, na hora de você fazer o rolamento do pé, você tem muita dificuldade. Porque ele é muito macio e você acaba sobrecarregando os seus tendões. Gente, você também tem um monte de lesão por uma coisa boba, que é a escolha de um tênis. Boba, não digo que... Eu tô dizendo no sentido de... Às vezes você compra um tênis mais caro, que você acha que o mais caro é o que vai te proteger. E não, pode ser um tênis péssimo pra você, o mais caro e um outro mais em conta, seja mais legal. A gente tem estatísticas, Katia, que dentro de um ano, os corredores, até 79% deles podem apresentar lesão durante o ano. Lesões leves, moderadas e graves. Aí eu não tô destrinchando o tipo de lesão. Mas correr é um esporte que você pode ter diversos tipos de lesão. Apesar da pessoa falar... Ah, eu vou fazer um esporte muito tranquilo. Eu vou começar a correr. Vou pôr um tênis e vou sair correndo. Aí abre o armário, pega um tênis lá que tava encostado. E fala... É esse. Eu vou correr. E sai correndo. E se você for fazer isso só um dia, talvez não dê problema nenhum. Mas se de repente você começar a pegar a gosto e começar a fazer isso todos os dias, todos os dias, você vai acabar tendo as lesões em decorrência dessas escolhas. Isso, gente, porque a gente tá falando só dos pés. Aqui a gente podia falar de problemas de pernas cruzadas, de perna aberta de cowboy, de problemas de escoliose que a pessoa pode ter, de problemas de desgaste na vértebra. Quer dizer, é uma junção que a gente tem que analisar do corpo com individualidade pra saber o esporte adequado e o calçado adequado pra esse esporte, né? Sim, com certeza. Quando a gente anda, a gente fica a maior parte do tempo apoiado no chão. Então a maior parte do tempo, quando a gente anda, a gente tá apoiado no chão. Quando a gente faz a corrida, esses intervalos diminuem o tempo que você tá apoiado no chão, que é a fase de apoio. E aí você passa a apoiar em um pé e o outro. Só que ao invés de você dobrar o peso, porque eu vou apoiar numa perna só, você quadriplica. Porque você tem a velocidade, o deslocamento e a energia do salto em si. Quer dizer, quatro vezes pior do que caminhar. Então, às vezes, depois de uma maratona, que são 42 quilômetros, você pode ter dispersado até 4 toneladas de peso nos pés. Nas pernas, em todos os membros inferiores. E se você não tá com calçado adequado e não tá fazendo no limite do seu corpo, da sua resistência saudável, o prejuízo é grande, né? Então, além do calçado, o que a gente também precisa falar pras pessoas que é importante na hora que você resolve qualquer esporte, mas em especial na corrida, que é o tema de hoje? Musculação. Você gosta de correr, Kátia? Eu gosto, mas eu faço care fit. A musculatura tem que tá fortinha pra você conseguir correr sem você sentir dor. Porque não é só o cansaço, é a dor que você sente, principalmente no joelho e no tornozelo. Eu sentia antes. Peraí que eu volto e a gente com a doutora Tânia. Vamos mostrar as fotos de alguns tendões que a gente tem aqui? Já que a gente tá falando da musculação, como é importante a gente ter uma musculatura forte. Porque a gente, deixa eu falar em musculação, as pessoas pensam naquelas pernas definidas. Isso. E a musculatura é o que segura a gente pra não sobrecarregar nem os tendões e nem os ossos, as juntas mesmo, né? Sim, com certeza. E então, voltando àquela linha da corrida, a gente vai ter muita carga se dissipando pros pés, pros joelhos, pros tornozelos e pros quadris. Então, você vai precisar de uma fórmula de duas coisas. Alongamento e força na musculação. Por que que acontece essa tendinite, que é muito comum nos corredores, a tendinite do tendão de Aquiles? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que ela é mais predominante em homens, né? Dos 40 aos 60 anos. Mas que tirando isso, quais são os fatores de risco? Então, esportes como a corrida, que você fica toda hora puxando o tendão, esticando ele, dando carga repetitiva, que a gente chama, ele acaba fazendo essa inflamação, a tendinite, e essa é uma das lesões que a gente pode ter com a atividade esportiva. E a gente pode evitar, a partir do momento que a gente faz o beabá, como você disse, da escolha do calçado, do trabalho muscular, que é importante, né? E alongamento. E alongamento. É porque tem muita gente que, se você olhar, é definido, mas é encurtado. Isso. Porque faz muita musculação e fica encurtado, né? Porque faz muita musculação e é encurtado. Homens já são, naturalmente, mais encurtados, então as mulheres são mais elásticas, mas ainda assim as mulheres apresentam essas lesões de encurtamento. E sabe o que encurta a mulher no dia a dia? O que é? O salto alto. Ah, isso é uma verdade. Mas você sabe que eu já acostumei, depois que aprendi aqui, né? Eu saio do ar, eu só uso o sapato sem salto. E tem que alongar, porque a panturrilha da gente fica encurtada mesmo. A panturrilha fica encurtada. Então aquela dica que eles fazem na academia, de você colocar o pé num espaldar e puxar bem forte o tendão de Aquiles, ela é uma ótima dica pra você fazer, tanto antes do treino, como depois do treino. Antes do treino pra esquentar e depois do treino você fica mais tempo pra, de fato, alongar as fibras. Tá. E fazer isso sempre, viu, gente? Não é de vez em quando quando lembra, não. Obrigada, viu, Dóris? Você foi ótimo. Pra variar. Vamos ver as perguntas que surgiram? Olha, a primeira da Roberta. Quanto tempo dura um tênis? Ouvi dizer que é preciso trocar cada ano. É pra trocar todo ano? É mais que todo ano, hein, Kátia? Dependendo do quanto você corre. Então o fabricante descreve que um tênis dura mais ou menos de 600 a 700 quilômetros, que é 400 milhas. Tá. Pô, mas como é que eu vou saber? Vou calcular como isso, né? Exatamente. Então se você é um corredor de verdade, que você gosta muito, normalmente esses aplicativos de corrida, ele já te dão uma funcionalidade pra você escrever que tênis que você usou aquele dia, e aí você consegue ter um controle de quanto você correu. Porque, por exemplo, se você só corre maratona, e aí você corre 100 quilômetros por semana, talvez esse tênis já esteja acabado... Rapidinho. Em um mês e meio, em dois meses, ele já esteja acabado. Mas se você corre esporadicamente, não é nenhum atleta, o tênis dura mais, né? Ele dura mais, mas também a borracha fica velha. Então não é só deixar no armário. Resqueca, né? É. Eu já vi gente que andou, e a sola ficou lá atrás, e a parte de cima foi junto. Resqueca, resqueca sim. Então, se você quer correr de verdade, e não só de forma esporádica, tem um investimento legal nesse sentido, tanto na escolha como na manutenção do seu sapato. Vamos ver mais uma. Ingrid, é verdade que andar ou correr descalço é melhor do que com tênis? Ficar sem calçados ajuda a melhorar as dores nos pés? Essa é uma grande e nova discussão na literatura sobre correr descalço ou com o sapato. Então, a grande discussão é aquela que eu falei pra vocês sobre se você tem um tênis muito estruturado, ele te obriga a apoiar no calcanhar, e se você eventualmente é alguém que aterriza no antepé e no médio pé, isso fica prejudicado. A outra coisa é que quem aterriza no médio pé e no antepé acaba dissipando mais facilmente as cargas, ela não volta, né? As vetores de energia, ela não volta tão forte pro corpo. Então, não vou te falar nem que é verdade, nem que é mentira, mas se você optar por correr descalço ou com um tênis minimalista, os estudos comprovam que é preciso ter um preparo. Então, não é pra começar a correr, já é correr descalço. Você começa com um tênis mais estruturado e depois você pode partir pro minimalista. Agora, a Ingrid pergunta se ficar sem calçado ajuda a melhorar as dores nos pés. Dependendo do tipo de dor, ficar descalço é sempre melhor, né? Porque dor é tão relativo, pode ser tanta coisa, né? É, ficou extenso, mas assim, no limite o pé é pra ficar descalço, sem nada apertando, pra frente e pra trás. Confortável, descalço é sempre mais gostoso. Vamos ver mais uma? Tereza, ultimamente venho tendo dores na sola do pé esquerdo, próximo ao calcanhar, que dói quando eu acordo e piso no chão pela primeira vez. Ao longo do dia, essa dor diminui, mas se eu pressiono o pé, ainda sinto. Faço caminhadas todos os dias e nunca apresentei dor nenhuma. O que pode ser? Importante falar pra Tereza que todos os diagnósticos precisam passar por uma avaliação, entretanto, essa descrição dessa pergunta dela é bastante compatível com a facite plantar, que é popularmente chamado de esporão do calcânio, que tem essa característica de uma dor no calcanhar, muito forte, com característica de pontada, na primeira pisada da manhã. E depois vai aliviando? Vai aliviando, porque a facite plantar, ela é uma estrutura que fica aqui embaixo do pé, que quando a gente tá deitado, dormindo, ela tá relaxada, porque o pezinho tá caído. Tá soltinho, né? E quando a gente pisa no chão, ela traciona. E aí, se ela está encurtada, ela puxa e dá essa dor aqui, onde é o esporão do calcânio. Como resolver? Alongamento da panturrilha. Tenha uma fáscia e uma panturrilha do tamanho que você precisa ter. Agora, quem vai te indicar isso, Tereza, é o médico, que primeiro vai fazer o diagnóstico. Hoje a gente tá conversando com a doutora Tânia sobre esse assunto que é importante. É, mas aqui não dá pra fazer diagnóstico, a doutora Tânia não tá nem vendo a Tereza, nem ninguém. Então, é de uma forma, assim, geral o que é dito aqui. Então, busque uma ajuda médica pra você saber qual é o diagnóstico e quais são as soluções, né? Sim, tem diagnósticos diferenciais e tem os diferentes motivos pelo qual alguém foi parar ali. Sim, é verdade. Então, a escolha dos calçados, as atividades físicas, tudo isso interfere e define a melhor orientação de tratamento. Vamos ver mais uma? Tamires, tênis infantis que tem rodinha na sola, podem prejudicar as crianças? Pode prejudicar porque ele é um tênis rápido, né? Eu acho que é maior a probabilidade de elas caírem, mas do ponto de vista de desenvolvimento... Não. Não, acho que é só porque elas ficam muito rápidas e podem se machucar, mas do ponto de vista de calçada adequada, ele normalmente é um tênis de lazer, elas usam por um curto período. Acho que não, pode dar, mas tomar cuidado que cai, né? E tudo em excesso, né? Tudo em excesso, a gente não recomenda. Excesso de ficar sentado no sofá, que é o sedentarismo, também é péssimo. Péssimo. Mas algumas horas é gostoso. Também não precisa andar o dia inteiro, 22 horas por dia, né? Não. Também é ruim. Então, buscar o equilíbrio, né, doutora Tânia? É a chave da vida. Olha, vou passar os contatos à doutora Tânia Aman, lembrando que ela é ortopedista. Se você quiser sugerir algum tema, fica à vontade, doutora Tânia retorna e a gente esclarece a você. O site é osteocura.com.br. Osteocura, tudo junto, .com.br. O telefone 0-11-388-55-327. Pode mandar sugestões, doutora Tânia retorna e a gente esclarece, viu? Obrigada mais uma vez. Obrigada. Agora vou aproveitar suas dicas. Obrigada.